Eu sou o meu senhor 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 A nossa vida é naquilo Eu sou o meu senhor Se tem alguém que te quer Vem se alguém sober Para meu corpo com você Ser personagem do prazer Tira do chão Tira do chão Vem cá Pode chegar na besta de você Vem cá Pode chegar na besta de você Descansou na lua Vamos soer para o mar De perceber que ela corre com você Ela Não posso perceber que ela pode desviar Gente, vai! Gente, vai! Vai! Ai, 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 ai Vem cá, pode chegar, deixa de rester lá Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!